E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, Doubtless... Não esquece o seu gostei no começo do vídeo. Cara, o seu gostei faz a diferença. O seu joinha, meu amigo, ajuda muito o canal. O YouTube tá cobrando joinha, então ajuda aí o canal a se fortalecer, se manter vivo e também usa a tag Epic, a tag de criador, a Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. E nesse vídeo, meus amigos, mudou-se o meta. Essa nova unicélula, pra quem tá perdido, tá escondido numa caverna, não joga mais Doubtless, chegou uma nova unicélula chamada Aparição de Dano Sombrio e ela tá muito forte. Vai mudar o meta, porque, cara, agora o meta são as armas do Surround. E nesse vídeo aqui vocês vão ver que essa build e outras builds que eu vou trazer pra vocês... Vai ter build da espada com Aparição, build de foice... Cara, vai ter muita build aí com a unicélula Aparição. Então, conto com o apoio de vocês. Gostei, a tag Epic, beleza? Comenta aí o que vocês acharam dessa build. Como eu já falei, armas do Surround agora vai ser o meta. Olha só o que eu tô falando, hein? Vou usar aqui a repetidora. A primeira build da Aparição vai ser com a repetidora. Uma coisa importante, acessa o primeiro comentário fixado. Coloquei lá meu Instagram, tô postando conteúdo novo. Tem as lives também pra você seguir. Twitch.tv barra Headshot RJ. Também tem a tag Epic. Tem outras coisas lá importantes. O Discord também, então se você quiser jogar Dautress. Tudo no primeiro comentário fixado pra facilitar o seu acesso. Então, acessa lá. Vamos lá. Repetidoras do Frax. Vou usar aqui celular MOC, catalisador. Infelizmente, tem que usar o catalisador. Vou explicar daqui a pouquinho pra vocês. Coloquei aqui câmera da perfuração maximizada. Se você é um cara bom de mira, Redinho não consegue, né? Usa a câmera do atirador que você vai ter mais benefício. Empunhadora do Capitão. O mod Munição da Sorte. Eu acho que casou demais. Ficou muito bem nessa build, esse mod. Vinculei aqui a arma do Shroud, que, cara, é muito boa e dá astúcia pra gente. E o efeito único dela é a seguinte. Quando sua vida está abaixo de 20%, cause mais 50% de dano. Mas, Red, como que eu vou me manter com 20% de vida? Relaxa que daqui a pouco eu explico. E vai ser super tranquilo. Beleza? Essa é a arma. Vamos colocar aqui a nova unicélula da aparição. Lanterna do Skarn com o Catalizador. Capacete do Hélion com o Predador. Peitoral do Frax com o Predador. Luva do Gnaster com a Mok. Perna do Cronovoro com o Pulso, tá? Os Elixires que eu recomendo. O de Mãos Rápidas, do Frenesi. E o Elixir de Sobrecarga Aetérica, que é o Elixir de Lanterna. É essencial, meus amigos. Como que a gente vai se manter vivo com 20% de vida? É com a Lanterna do Skarn, que vai dar escudo. Dá no máximo 600 de escudo pra gente. Lanterna aqui. O Elixir de Lanterna vai dar Lanterna toda hora. Então, toda hora a gente vai ter escudo. E a gente vai se manter facilmente com 20% de vida. Já que a unicélula, a aparição, ela suga a nossa vida. Então, fechou, meu amigo. A gente vai ter 50% de dano da arma do Skarn todo o tempo. Cara, a build é muito top. Vocês vão ver. A Mok mais 6, Astúcia, Catalizador, Esmaga Fúria, Predador e Pulso, tá? Não dá pra botar Tenaz. Ah, Red, bota Tenaz. Não dá porque vai sugar a sua vida. Então, não tem pra onde fugir. Esses são os danos que eu consegui. Vamos partir pra uma Igniria? Vamos testar lá? Tô ansioso pra mostrar pra vocês a build e outras builds com a unicélula, a aparição. Vamos lá. Vamos lá, Igniria. E seguinte, não adianta você pegar essa build e passar por um seu amigo sem nem entender como que funciona a build. É, a galera vai ter que ver o vídeo porque o cara vai pegar essa build, vai jogar, vai achar que é uma porcaria, vai ficar morrendo toda hora. Usa primeiro o elixir de lanterna. Já usa a lanterna aqui pra você ganhar no escudo. Tá vendo que eu vou ganhando escudo lá em cima, tá vendo? Então, é já pra você chegar lá com o escudo. Beleza? Porque a gente vai sugar a nossa vida com a unicélula da aparição. Já usa de novo. Não era pra usar isso, era pra usar a unicélula, a lanterna. Vamos lá, recarrega. Relaxa. Vamos lá. A gente usa o elixir de velocidade e o de dano. E sempre utilize a lanterna. A ideia aqui é sempre usar a lanterna e a unicélula. Ó, pode ver que eu estou com menos de 20% de vida. Usa a lanterna. E olha o dano, meus amigos. Olha o dano, esse bicho sendo derretido. Vou focar aqui na... Na barriguinha dele ali. Ó, encheu. A gente vai gastar a nossa vida. Não tem problema você perder vida, tá? Porque a gente vai encher. Solta a unicélula. De preferência, quando ele tiver caído no chão. Usa a lanterna pra escudo. Lanterna é 100%, toda hora. Lanterna e unicélula você vai usar sempre que der. Esse é o lance. Você pode ir quebrando ele ou simplesmente só atirando. Não tem problema. Deixa eu só desviar. Usa a unicélula. E já foi, meus amigos. Tá aí, ó. Derretendo o Karabaki. Cara, essa build é muito boa. Então, usa o elixir de lanterna. Usa a lanterna a todo momento. Usando a lanterna a todo momento, você sempre vai ficar com 600 de escudo. 600 de escudo nada mais é do que 600 de vida, cara. Então, você não morre de hit kill. Isso é muito, muito bom. Chegou perto do bicho, usa a unicélula. Olha lá, já ficamos abaixo de 20% de vida. Estamos com 50%. E dá pra você se manter com 50% de dano a partida inteira. Então, é muito, muito dano. Vamos pra uma intensificação que vocês vão ver que a parada é mais do que absurda. Vamos lá. Intensificação elétrica. Já vou dizendo pra vocês. Aproveita, porque é bem provável que seja nerfada essa unicélula. Ah, é tipo o que? Você sabe de alguma informação? Não, não sei, cara. Mas ela dá muito dano. O padrão dela é 700 de dano por tentáculo. Só isso já é muito forte. Aí dá o dano da build. Dá o dano da intensificação. Então, é dano sobre dano, meus amigos. Vamos usar um elixir de velocidade aqui. E ela interrompe também. Olha isso. Só que o Redinho fez errado. O Redinho não consegue, né? Vocês sabem o que o Redinho não consegue. Então, pra demonstrar as coisas, é um absurdo como eu não consigo fazer as coisas. Usa de novo. Estamos com 50% de dano a mais. GG Easy. Já foi. O primeiro é fácil, né? O problema é aquela dupla ali. E o lance é a gente perder... Vida e não perder... E não tomar dano, né? Pra não perder o Predador. Aqui, ó. A gente vai ganhar 25% a mais de dano. Nossa, veio coisa de dano agora, né, cara? O elixir de lanterna e de velocidade tá ativo ainda. Espero que não venha... Ah, veio o Emberman. E veio o Feu Lack, mano. Essa eu não esperava. Vamos tentar eliminar aqui o Feu Lack. Já solta. Dá pra dizer quem é que manda. Olha a vida dele. Tá comentada a vida, então a gente... Dá aquele dano Master, né? Enquanto isso, eu vou desviando aqui do Emberman. Vamos ver se a gente consegue interromper ele com a Unicélula. Ele tá preso lá. Isso. Olha, viu? Como que dá pra interromper? Vamos recarregar aqui. Estamos com 50% de dano. No caso aqui, a gente tá com 800 de vida. Então, 20% seria... 10% 80, 160 de vida. Abaixo de 160 de vida, a gente está com 20%, é 50% de dano. É muita informação. É menos de 20% de vida, 50% de dano. Agora sim. Vamos lá, Reza Kiri. Tô louco, Reza Kiri. Mas já... Tá, mano. Vamos usar aqui... Nele, pra pegar as bolinhas pra encher a vida depois, né? Apesar que não é tão importante. Porque a ideia é ficar abaixo de... 50% de vida, né? Aí começou com esse... Com essa chatura. A gente tem que usar o elixir de lanterna, que eu esqueci. Não, a gente vai morrer. Não vai ter lanterna o suficiente. Vamos lá. Não, a gente não vai ficar usando a lanterna toda hora. E a gente não vai ter o nosso escudo. Usar o unicélula nele. Ó, não ficamos... Mas aqui na intensificação, cara, os bichos são tão fracos... Que é difícil a gente conseguir ficar com 20% de vida, né? Porque eles morrem muito rápido, cara. Ok, 20% de dano. Então o lance é a gente desviar de um ataque e tacar a unicélula. Vamos pegar o elixir de dano, ó. Esse é um problema. O Drask Abisma Elétrico, meus amigos. Esse bicho aqui é um problema. Porque ele dá muito dano. E ele ultrapassa o cap lá... Do dano da lanterna. Então a gente tem que ter... A lanterna full pra não morrer pra ele. Porque ele dá muito dano. Dá quase... Insta-kill na gente, né? Normalmente. Ó, se pega um golpe desse aí... Meus amigos, já era. Aqui a gente vai ter que correr. Já usa o escudo. Tacar aqui no chão. Se pega um raio desse, já era. Ainda bem que a gente matou logo ele. Ele dá muito dano. O problema dessa build realmente é os bichos que dão muito dano. Tá? E aí os 600 de escudo não vão dar conta. Deixa que ele ia vir. E também os bichos de fogo, né? Os bichos de fogo realmente é... São os mais chatos, cara. Vamos usar aqui a unicélula. Ele já vai morrer. A gente já tá com 50% a mais de dano. Olha o dano, meus amigos. Olha isso. É absurdo, cara. E não precisa se preocupar com encher a vida. Porque quanto menos vida, melhor. Vamos lá. Vamos pegar o amp aqui. A gente vai enfrentar o Malkarion. Quase não tá saindo. Vamos lá. 20% de dano. Cara, a gente pegou 20% de dano do início ao fim. Então a gente desviou de um ataque aqui. É muito dano. Usar o elixir de lanterna aqui. Vamos tentar pegar ele aqui no canto. Pera aí. Vou até sem a arma na mão. Vamos ver se ele devora a gente aqui no canto. Que a gente solta a unicélula nele. Ó. Desviei. Melhor ainda. Recarreguei. Soltei. Olha o dano. Vou recarregar bufado logo. Já fico nervoso. Vamos soltar a unicélula. Quebramos a cara dele. Estamos com 50% a mais de dano. Da arma do Surround. E ele ficou nervoso de novo. Não entendi essa. Será que ele vai tentar devorar de novo? Aí tenta outra coisa. Isso. Ele tenta me devorar, né cara? Cara. Por enquanto eu acho que... É um perfect aqui no... Ah, só porque eu falei, né cara? Já encheu a vida. Já tem que soltar de novo e faleceu. Eu nem vi que tinha enchido a vida. Tem que ficar de olho na unicélula pra ficar soltando pra ganhar os 50%. Quase perfect. Faltou um hit. Por um hit a gente não fica de perfect aqui no Malcário. Vocês viram que é muito, muito dano. Na minha opinião, uma das melhores builds aí que eu já fiz no canal. Cara, testa aí que vocês vão ver que a parada é muito god. Eu tava derretendo. Tem uma hora que você se acostuma com a build. Você fica desviando e soltando a unicélula. E o Behemoth não te bate. Se você joga em grupo. Ou se você joga em ilhas abertas. O Behemoth não fica focado em você. Então você fica, por exemplo, nas costas dele. E fazendo toda... Utilizando a unicélula. Utilizando o especial. Ele morre muito rápido. Você derrete os Behemoths em Igniria. Enquanto com o gostei de vocês. É bem importante. Ajuda muito o canal. A tag é epic também. Acesse o primeiro comentário fixado. Como eu falei. Tem muita coisa lá. Tem insta. Tem discord. E tem muito mais. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo de Dautilus. Valeu, Enosis. Fui!